Oi! Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma super sugestão para festas, tanto faz, festa de final de ano, para uma festa que tu precise ir, para o teu natal se for na tua casa ou se for na casa de outras pessoas também. Tu vai ver que é uma pele super iluminada, uma pele linda, que tu vai te sentir maravilhosa, sem precisar de muitos produtos. Então tu vem comigo até o final do vídeo para conferir cada detalhe. Mas antes disso, tu já deixa registrado aí o teu joinha para mim. Lembra de clicar nesse botãozinho aqui do lado e te inscrever no canal. E agora sim, vem comigo! Bora lá! Vem! Então vamos lá mulher, ficar com essa pele linda, maravilhosa. Pega aí a primeira coisa, é pegar o teu Fix Plus da MAC e dar umas burrifadas aí no teu rosto para deixar a pele bem hidratada. Pode ser uma água termal também e deixa secar. Pega aí um pincel chanfrado e o que eu estou usando hoje é o da Marquette. Vou pegar os quartetos novos de sombras da Marquette. Peguei o mais escuro e misturei a cor clara com a cor escura que tu vai ver aí, para preencher as minhas sobrancelhas. É importante dizer, gente, que todos os produtos que eu estou usando hoje nesse tutorial, vocês encontram na loja belezapraguria.com.br. Vai lá conferir. Tem aqui embaixo no box de informações também. Pega teu primer, o que eu estou usando aí é o da Tracta. Ele é oil free. Ele é um efeitinho em gel, assim. E eu vou espalhando nas minhas zonas mais oleosas, né? Eu espalho ali por toda a zona T para tapar bem os poros e espera secar super bem esse primer. É super importante esse passo, tá? Peguei meu pincel Kabuki também da Marquette. Peguei a minha base de média cobertura da Tracta. Olha só. Aplicando. Lembra das orelhas. Lembra do pescoço. Do topo da testa. Não esquece nada, tá? Para não ficar com aquele efeito mascarada mesmo. Abandonei meu pincel Kabuki. Peguei a minha esponjinha já umedecida. E vamos deixar esse rosto com cara de boneca. Boneca de porcelana. Isso aí. Porque essa base, essa base é poderosa. Tu vai ver com esse efeito da esponjinha. Depois tu me conta. A esponjinha tem que ser umedecida, tá? Peguei o meu corretivo efeito mate da Tracta na cor claro. E agora eu vou fazer dois triângulos invertidos ali. Abaixo de cada olho. Topo da testa ali. E vamos esfumar com a mesma esponjinha que eu estava usando antes. Umedecida. E vai levando esse corretivo para a pálpebra, tá? Para ele já servir como um fixador de sombras aí para ti. Agora. E agora, Joyce? Agora o que tu vai fazer? Agora eu vou pegar meu corretivo da Tracta claro de novo. Vou preencher o bigode. O bigode chinês. Olha lá. Dei até uma piscadinha para ti. Para te dizer que, ah... Se tu colocar ali no bigode chinês. Como ele fica mais escurinho. Se tu colocar o corretivo claro ali. Vai iluminar aquela área. E não vai aparecer as tuas linhas de expressões. Viu? Só o trucão. E agora esfuma, mulher. Esfuma para nada aparecer ali. Porque isso aí é só para te dizer que tu já nasceu linda. Pega a tua esponjinha queijinho. O teu pozinho aí. O meu é da Vult. Cor 01. Estou fazendo a maior propaganda do pó ali. Mostrando o pó de tudo que é jeito. E preenche tudo... Tudo que tu preencheu com o corretivo claro. Tu vai lá e preenche com o pozinho. Esse 01 da Vult. Que vai dar um mega efeito. Vai deixar super claro mesmo a pele. E pode encher de pó, tá? Vai enchendo de pó. Não tenha medo de ser feliz. Coloca pó nesse rosto aí. Porque tem que ficar bem seladinha essa maquiagem. Para durar a noite inteirinha. Eu vou aplicar um pouquinho também no queixo, tá? Eu não apliquei o corretivo claro no queixo. Mas eu apliquei o pozinho. Peguei meu pincel super macio de pó da Marquette. E vou varrer todo esse pó que sobrou no rosto. Esse pozinho clarinho. Eu varro todo ele para ficar um super efeito. Bem limpinha a pele, bem sequinha. E agora? Agora eu pego o pó número 2 também da Vult. Pego o meu pincel novamente de pó da Marquette. E vou selar todas as áreas que eu não tinha selado ainda com o pó 01. Tá? Pega aí e sela tudo. Lembra de selar. Confere, ó. A pele sequinha. Agora sim. Tudo certo. E agora vamos lá. Vamos embora para o contorno. Vamos ficar linda, maravilhosa. Devolver os contornos naturais do rosto com esse pó da Tracta. Cor número 09. E vamos fazer boquinha de peixe. Peguei meu pincel. Esse meu pincel é poderoso, né mulher? Esse meu pincel é da Nars. É especial para contorno. Mas assim, ó. Qualquer pincel. Até o chanfrado de blush da Marquette. É maravilhoso, tá? Para te fazer isso aí. Emagrece, emagrece. Tira o papinho ali. Não deixa. Faz bem o contorno ali do maxilar. Vai lá próximo ao cabelo. Lá em cima. Lá no topo da testa. Esfuma bem. Deixa tudo lindo. Maravilhoso. E olha. Contorno é comigo mesmo. Vamos se contornar. Vamos ficar linda, maravilhosa. Pega o mesmo pó da Tracta. E agora com o pincelzinho de esfumar da Marquette. O mesmo pó que eu usei no rosto, tá? É isso que eu estou tentando dizer na mímica ali. Não estou louca, não. Vamos devolver o contorno dos olhos. Criando um côncavo aí. Essa daí é a dica, gente. Pode usar o mesmo pó. O pó número 09 da Tracta. Tu pode usar ele tanto pra fazer o contorno. Quanto pra fazer o teu côncavo. Pra fazer contorno de nariz. Tu vai ver aí o que eu vou fazer. Pra quem tem a pálpebra mais gordinha. Vai criar um côncavo, né? E pra quem já tem o côncavo bem fundo. Vai só devolver o contorno natural. Tu vai fazer isso. Ninguém vai ver que tu tá maquiada, entendeu? Se tu não quiser parecer que tá maquiada. Tá aí, ó. É uma super dica. Se tu não tiver a fim de fazer o olho. Não quiser fazer nada. É só uma pele iluminada. Tá aí, ó. Olha só. Linda, maravilhosa. Com os dois olhos mega super esfumados. Tudo contornado. E agora com o mesmo pó. Lá vai a Joyce contornar o nariz, né? Vamos contornar esse nariz aí. Vamos deixar ele bem contornadinho. Só que tem um detalhe. Lembra de esfumar bem. Olha só, gente. Eu esfumo com o pincel e depois eu venho com o dedinho ali pra esfumar bem esse nariz. Pra não ficar aparente. Essa marcação não pode ficar aparente se não fica feio, tá? Então tu esfuma bem aí. Esfuma um lado. Esfuma o outro lado. E eu vou te lembrar de novo que todos os produtos desse tutorial de hoje tu encontra lá no www.belezapraguria.com.br Depois que tu vê esse vídeo vai lá conferir, tá? Agora eu peguei meu Duo de Blush e Iluminador. Que é um lançamento da Toque de Natureza. E vou fazer essa cara de antipática. E agora sim vou aplicar meu blush bem acima do contorno. Lembra de dar uma misturadinha, tá? Desse blush com o contorno. Não vai botar lá no lugar do contorno. Vai só dar uma misturadinha pra ficar com ar de saúde. E o bacana é que se tu misturar o iluminador com o blush, Como eu fiz aí no vídeo. Vai ficar legal porque a pele vai ficar super bronzeada. E pra essa época do ano fica sempre lindo, né? Mesmo que seja no inverno também, tá gente? Isso não importa. Fica lindo uma pele bronzeada, né? Eu adoro. Eu curto muito e devolve o ar de saúde, assim, pro rosto. Esse tom rosado que tem nesse Duo da Toque de Natureza. É isso aí, ó. Se achando, entendeu? Lá passando blush. Esqueceu da vida passando blush. Vambora, minha filha. Acaba de passar esse blush. Gente, que nada. Tá lá, curtindo. Agora, gente, eu vou ir te adiantando que eu vou pegar um iluminador em bastão. O iluminador em bastão da Eudora, que é o diva, da coleção diva da Eudora. Eu vou passar ele. Ele é cremoso, tá? Eu vou passar ele no dorso da mão. Olha lá, pensando. Pessoa pensando. Passa lá no dorso da mão. E pega com o pincelzinho Dual Fiber, tá? Não aplica esse produto direto no teu rosto, porque senão tu vai remover a maquiagem que tu já aplicou. Pega com o teu pincel Dual Fiber e vai aplicando por todo o ossinho da tua maçã do rosto, ó. Bem aonde vai o iluminador. Tu vai primeiro fazer, aplicar o iluminador em creme, porque nós vamos criar aí um efeito gel. Vai ficar lindo, maravilhoso e vai ficar muito mais iluminada a tua pele. Por isso o nome, gente. Pele iluminada, porque é isso aí. A gente quer muito brilho, a gente quer muito glamour. A gente quer ser linda, maravilhosa, tombadora, lacradora. Isso que a gente não tá aqui na coluna tombar de vale e lacrar hoje, né? Vai lá, espalha com os dedinhos também. Dá uma ajuda aí pra ficar mais iluminada ainda. E agora sim eu vou pegar o iluminador na cor médio da Tracta, tá? Que é um tom mais rosado. Vou pegar meu pincelzinho vassourinha e vou, olha só, aplicar em cima do iluminador cremoso, porque vai criar esse efeito em gel. Eu passo, gente, um pouquinho de iluminador ali nas têmporas. Eu passo um pouquinho abaixo dos olhos ali pra tirar aquele chapadão, assim, do corretivo, claro, sabe? Pra não ficar muito chapado. No topo do nariz, bem pouquinho, tá, gente? Pra não ficar parecendo que tá olhoso. No arco do cupido, no queixinho também, no topo da testa. E é isso aí, olha só, a pele linda, maravilhosa e iluminada. Tu pode trocar a cor do teu iluminador como tu quiser. Peguei meu lápis Perfect Up da Vult, que é um tom mais rosadinho e eu gosto muito dele. E vou dar um ar aí iluminado pra essas sobrancelhas também. Vou esfumar com os dedos. Vai dar um up mesmo no olhar, tá? Isso é realmente pra dar um up no teu olhar. Dá uma esfumadinha aí, que vai ser uma beleza. Peguei minha máscara de cílios, apliquei bastante máscara e olha só o efeito. Cílios novos da Marquette, cílios postiços da Marquette Volume. Peguei o mesmo lápis da Vult, apliquei na linha d'água. Peguei a minha canetinha da Tracta Delineadora, só pra preencher, gente, aquelas colinhas, sabe? Que ficam muito feias aparecendo nos cílios postiços, pois é isso aí. Peguei e preenchi e agora chegou a hora final, né? A hora de aplicar um batom. E eu escolhi um batom nude lindo, maravilhoso, que é o Luísa da coleção Bruna Tavares. E aí tá aí, gente. Joyce na real pra vocês, ó, até arrumando o cabelinho. Espero que tenham gostado. Então tá aí, meus amores, a sugestão de pele pra vocês aí passarem Natal, Ano Novo, pra vocês irem pra balada, pra uma festa bacana. Não importa, só pra te sentir bonita, pode te jogar nessa pele iluminada que tu não vai errar. Sem quase nadinha mesmo nos olhos, dá pra ficar super bonita. Aplicando uns cílios postiços e aí tu adapta a cor do teu batom aí. Eu usei nesse vídeo, como eu já devo ter dito antes, né? Mas eu usei nesse vídeo o batom Luísa da Bruna Tavares. Que eu gosto muito dessa vibe, assim, super nude, né? Mas se tu não quiser, se tu quiser um vermelhão nessa linha também da Bruna Tavares, tem o batom Bruna, que é maravilhoso. E um vermelhão bem, pá, cheguei, sabe? E é isso, né, gente? Te joga aí nessa pele iluminada. Te joga aí, deixa aqui embaixo nos comentários. Me conta se tu gostou desse vídeo. Se tu gostou, deixa registrado aí o teu joinha pra mim, que é super importante deixar registrado o teu joinha. Clica nesse botãozinho aqui do lado e já te inscreve no canal. Ativa as tuas notificações aí. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!